Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla na DLC Ira dos Druidas Pra mostrar pra vocês mais um traje que conseguimos onde? Com a dona moça ali atrás, a Zara Mas antes já deixa aqui o seu like malacudo que muito ajuda o trabalho que eu faço aqui E se você não for inscrito no canal se inscreva ainda hoje ativando o sininho de notificação pra não perder nada Então vamos lá, eu já mostrei pra vocês o primeiro conjunto que é exatamente este que eu estou utilizando Que é o traje ibérico se eu não me engano E agora vamos recolher com ela o segundo traje que ela vai nos disponibilizar E assim também conseguirmos melhorar a reputação de Dublin Beleza Então vamos lá Pessoal, vocês se lembram que eu mostrei pra vocês aqui já no canal, né? Como vazamento, pá, registros encontrados no PC Esse traje na verdade, que é a armadura egípcia Inclusive uma versão de um traje que usávamos com o Bayek Então nós precisamos resgatar ele aqui Independente de eu já ter mostrado no canal ou não Eu estou trazendo de novo Porque é como nós vamos subir a reputação da nossa cidade Então vamos lá 25 livros Aqui é tatuagem egípcia Abraçadeira Tá vendo ali Tatuagem Uma esfinge Sei lá o que que é isso aqui Pra assentamento, né? Anubis A máscara Tatuagem As calças Mais tatuagem O manto A espada E moedas É só por hoje? Por hoje só Outra hora Vamos lá Vamos lá dar uma olhada Se a gente entrar no inventário agora Nós podemos trocar, ó Cadê? 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 Aqui, ó Mano, eu gostei muito dessas manoplas aqui Ibérica, tá ligado? Ela é bem parecida com a que a gente vai colocar agora Só que ela tem uma faixa No meio da palma da mão Tá vendo ali, ó? Eu acho muito legal quando tem isso Mas o que a gente vai pegar É esse aqui, ó Ela é bem parecida Só que essa não tem Muda em cima também Não é parecido, não Tá aqui E a máscara, né? Eu já tinha mostrado pra vocês É uma máscara feia pra bexiga, mano E que, ó Não, não vou usar isso aqui Nem ferrando, tá ligado? Vamos pegar aqui a A arma Que a arma é legal Mano, olha que top A arma é muito bacana Uma espada foi-se projetada Pra quebrar a defesa do oponente Deixando vulnerável a ataques Incendeia a arma Após ataques críticos Então, olha só É uma espada pesada Que vale a pena Depois que você Aumentar o nível dela no máximo Você pôr aí algumas runas Que beneficiam o dano elemental de fogo, tá? O traje em si Eu já falei sobre ele Mas vamos lá de novo Aumenta o ataque durante o dia Então, se você usá-lo Durante o dia Porque é egípcio, né? Pá, calor Pá, referência, eu acho Deixa eu aumentar aqui, ó Beleza Ganhamos um bônus de até 15 de ataque Se usarmos ele durante o dia Aumento adicional de dano Corpo a corpo E resistência A acúmulo de fogo Mais 10 de dano Corpo a corpo E 15, né? De resistência Ao acúmulo de fogo Legal pra caramba isso, mano Isso é legal pra caramba Só que, mano Você é bonitão Mas não vou usar você, não Tá ligado? Então vamos lá Olha aí Mano, é total Total aquele traje do Bayek E eu repito É bonito demais É bonito demais Esse aqui é com o manto, né? E sem o manto Tira aí Olha aí Deixa eu ir pra um lugar mais Aqui Aqui, ó Que eu acho que dá pra gente ver bem, ó Este é o segundo traje Que vocês vão conseguir Aqui em Dublin Pra aumentar a reputação do lugar Inclusive as tatuagens Que eu estou usando Já são as tatuagens Egípcias, né? Olha aí Cara, é bonito, mano É bonito Eu geralmente Eu gosto de usar esse traje Sem o manto Só desse jeitinho aqui, ó Eu acho ele mais simplesinho Tá ligado? Eu acho mais da hora Mas aí é com vocês Vocês usem do jeito que vocês acharem Mais interessante, né? Claro Sem dúvidas Vocês podem vir aqui E upar ele, tá, pessoal? Só que Essa aparência Que nós já estamos vendo aqui É a aparência Final do conjunto, tá? Ele não vai Mudar Não vai Trocar a aparência Porque esses trajes Eles já são prontos Entenderam? Eles já são basicamente Traje prontos Bônus, né? Que vem no jogo Especiais, vai Vou usar esse nome Não é nem bônus É traje especial E você não vai mudar Qualquer coisa nele Por mais que você queira E aí? O que vocês acharam? Bacana, né? Vale a pena Vocês correrem atrás Dos recursos Dos postos de comércio Pra vir buscar aqui também E até pra você poder Terminar o arco Do comércio mesmo Melhorando o Dublin Galera, é isso Eu vou ficando por aqui Por gentileza Não se esqueçam De deixar o like maroto De compartilhar esse vídeo Se você gostou E também De seguir o Lio Nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo E Instagram Pra conhecer os bastidores E participar de sorteios Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Boa! 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 Obrigado.